Fala galera, tamo de volta com mais um Plantão Cobra Kai. Graças ao Charlie Borba como verdadeiro CSI, nós temos aqui mais informações sobre as gravações da quarta temporada da série. E as informações que nós temos aqui podem indicar que as gravações já estão chegando no final. E no vídeo de hoje nós também vamos tentar esclarecer algumas informações que vem surgindo através de alguns canais, falando que a quarta temporada já vai estrear agora em junho. Da onde será que surgiram essas informações? E vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. As filmagens seguem a mil em Atlanta. E recentemente, o Cholo Madureira, o Miguel, postou essa foto aqui, tentando disfarçar o seu corte de cabelo. Mas todo mundo já sabe que o corte de cabelo dele vai estar maior, que vai ter um salto temporal. E a gente já pegou algumas imagens que foram vazadas aqui do set de filmagem. Tá ligado né, Cholo? E a expectativa é que realmente haja um salto temporal de aproximadamente cinco meses após o término da terceira temporada. Que é exatamente o timing de dezembro até maio, que é quando acontece o torneio. Na primeira temporada, o torneio foi gravado em Litche Springs, também na Georgia. E recentemente, foi chamado um casting. Uma chamada de elenco para alguns figurantes e alguns competidores para um torneio misterioso. Não foi falado que é da série de Cobra Kai, mas tudo indica que sim. Porque Cobra Kai é a única produção que envolve um torneio de Karate que está sendo gravado nesse momento. E é o mesmo local das locações do torneio da primeira temporada. Então aqui, já fica claro que estamos falando da série Cobra Kai. E essas gravações acontecem do dia 12 ao dia 23 de abril. E se nós temos um torneio, é bem possível que já seja o último episódio da quarta temporada. E isso significa que o último dia de gravação pode ser o dia 23 de abril. Guardem essa data. A primeira chamada é para figurantes e fãs de Karate. Pessoas de todas as etnias, de todas as idades. E será pago 80 dólares por dia de filmagem durante 8 horas diárias de gravação. Então imagine você receber 80 dólares para ficar o dia inteiro sentado na plateia comendo pipoca e assistindo a galera gravar o torneio final de Cobra Kai. Eu farei isso até de graça, galera. E vocês? É claro. E o que é legal é que qualquer um pode participar. O link do formulário está aqui na descrição. Dê uma conferida aí. Imagina você recebendo uma ligação dizendo que você foi escolhido para participar dessa filmagem. Nossa, galera. Imagina que épico seria. Mas é lógico que é só para residentes e para pessoas que moram próximo à produção. E a segunda chamada é para um dojo completo de Karate. Ou seja, a produção está recrutando dojos para possivelmente divulgar os dojos na série e ao mesmo tempo interagir com os nossos personagens durante o torneio. Ou seja, para ser o saco de pancada dos nossos heróis. Porque ninguém de dojo que ninguém conhece vai ser campeão nesse torneio. Então essa galera que entra para fazer figuração como lutadores secundários é mais para divulgar a sua escola, o seu dojo de Karate. Essa galera vai receber 150 dólares por dia e vai trabalhar 12 horas por dia nessas filmagens. Então as gravações do torneio serão bem intensas, galera. Embora tudo esteja programado para ser filmado em 10 dias é bem possível que acabe um pouco antes. Mas o fato é que a quarta temporada pode terminar as suas filmagens então no dia 23 de abril no máximo. Vale lembrar também que o John Hurwitz, que é um dos produtores da série fez um tweet na semana passada falando que gravaram uma cena muito emocionante e uma cena que vai fazer os fãs chorarem. Talvez eles já estivessem gravando o nono episódio, o penúltimo episódio que tende a ter uma carga dramática muito grande para abrir as portas para o grande torneio. Então vamos agora aos cálculos só para nós termos uma ideia de quando que a série pode estrear. Então imagine que a quarta temporada termina suas gravações no dia 23 de abril. É impossível que essa temporada estreie em junho como eu já vi canais aqui no YouTube falando sobre esse assunto. Não tem como, galera. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Quem está divulgando isso está ignorando completamente fases importantes de uma produção. Como, por exemplo, a revisão, a edição, a sonorização e toda a pós-produção. Isso leva meses. Às vezes leva meio ano para a galera terminar de fazer a pós-produção da série. Mas não para por aí. Ainda temos todas aquelas janelas para fazer o marketing, para lançar o teaser, para lançar o trailer, para fazer os anúncios. Então não é bem assim, galera. Precisa de um tempo. Toda a produção precisa de um tempo e um cronograma. Não é só filmar e já lançar. Nunca foi assim e não vai ser assim dessa vez, meus amigos. E aí, fazendo um gancho a um post do mesmo John Hurwitz, lá do ano passado, ele disse que não espera que a quarta temporada estreia antes de pelo menos um ano após o início da terceira temporada. Então ele deu a entender que a série vai estrear, no mínimo, no dia 1º de janeiro novamente. Não tem como estrear antes disso. Mas o que é legal é que a produção segue todo o seu cronograma. As filmagens não atrasaram. Está rolando e se encaminha agora para o final. E eu estimo que daqui uns dois, no máximo três meses, nós já tenhamos algum anúncio, algum teaser. E algumas imagens já dessa quarta temporada. Algum material oficial para deixar a expectativa de todos os nossos fãs lá em cima, como eles fizeram nas temporadas anteriores. E o que nós pedimos para vocês aqui? Continuem nos marcando nos posts. A gente vai atrás das informações, a gente vai olhar no detalhe para trazer as informações redondinhas aqui para vocês, sem fake news e sem enrolar ninguém, galera. E não deixe também de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, para você receber sempre em primeira mão as últimas novidades sobre Cobra Kai. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.